Blessed! Dada Youth! Diretamente do Brasil! Red Eye Station! Nova geração! Chega aí! Vamos conhecer! Nosso lugar de trabalho! Também de meditação! É um lugar sério! A positiva vibração impera aqui! Chega aqui! Red Eye Station! E aí você? Você é blessed! Vocês mandam aí pra ver! Bem-vindos ao Red Eye Station! Red Eye Station! Diretamente aqui! Aqui é o nosso laboratório da música! É a fábrica de hits! Com a música consciente, a letra consciente, uma mensagem elevada e o ritmo que as pessoas escutam! Reggae, seja ele pop, seja ele rock! Onde as pessoas estiverem escutando música deve ter uma boa mensagem! Dada Youth! Red Eye Station! BRASIL! 1 1 1 2 2 3 2 2 2 Democrat Kindness in a Babylon Oh, ja, ja Kindness in a Babylon Deliver us if they carry on Ja, ja Kindness in a Babylon Eu não quero estalar Quando a bola de fogo chegar Todos vão queimar Como fumaça no ar vão dissipar Melhor não acreditar Em tudo que vem na tepe Eles querendo chingar Seu Espíritu querendo sugo Oh, ja, ja Kindness in a Babylon Deliver us if they carry on Ja, ja Kindness in a Babylon Oh, ja, ja Kindness in a Babylon I don't if they carry on Ja, ja Ja, ja Devemos voltar A nossa tradição Todos devem se limpar Desde a mão até o coração Para construir uma melhor nação Para construir uma melhor nação Oh, yeah Para construir uma melhor nação Oh, yeah Oh, ja, ja Kindness in a Babylon Deliver us if they carry on Ja, ja Kindness in a Babylon Oh, ja, ja Oh, ja, ja Kindness in a Babylon Deliver us if they carry on Ja, ja Kindness in a Babylon Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Discotecando aqui Eu conheci essa fera E eu falei Caramba, cara Que talento, cara Preciso falar com ele A gente precisa linkar com esse cara E a gente posteriormente No final dessa festa A gente trocou uma ideia Combinou de se encontrar E mais ou menos uns seis meses depois A gente retomou esse projeto A gente fez um show com o Echo Sound System Abrimos pro The Wailers E a gente começou a fazer o disco dele, cara E a coisa fluiu A gente virava a madrugada gravando Ficava drenado Muito feliz assim Ouvindo as músicas E falando Nossa, Benson, Benson, cara Derramando a glória na gente E a gente retomou Focou Conseguiu alugar essa casa Fez agora a fundação Que isso era na época Na casa da minha mãe Aqui o Red Eye Station se solidificou E durante esse tempo Já passou todos os cantores nacionais De Me Love, Arcanjo, Samba Tool Lies on Fire Fiz o disco da Lady Die Tive a oportunidade de gravar Com o Mr. Catra Lá do Rio Fawzi Beidon Do tribo DJ Ras Bernardo Tô trabalhando no disco novo dele E a gente teve muitas bênçãos aqui Teve muitos momentos de inspiração Ano passado a gente fez algumas músicas Com o Amlak Tafari do Steel Pulse Baixista do Steel Pulse E surgiu a oportunidade da gente Pra Jamaica esse ano Então consolidamos essa aliança Eu que trabalho com reggae Foi um sonho, né? Até o Tony Rebel fala Que se você trabalha com reggae Você precisa ir pra Jamaica Se você é sério mesmo no reggae Você precisa fazer sucesso na Jamaica Então a gente tá tentando isso O Dada Youth Já tem uma carreira na Jamaica O Leandro já conhece ele lá Então a gente tá tentando Expandir essa carreira pro mundo inteiro E é isso Só tem satisfação, cara Agora a gente tá colhendo Uma coisa que a gente tá plantando Há três anos Eu ouço minhas crianças Chorando de fome África quem te deixou assim Voltemos a ser aquele povo Aquela nação Soberana e próspera Estamos finalizando esse disco Masterizado na Tuff Gong Um disco sólido Tá indo pra fábrica Já estamos trabalhando no disco novo A sede não para A gente vive música 24 horas Do mesmo jeito que você aí Vai pro seu escritório A gente vem pra cá E fica batendo a cabeça Porque a gente ama isso E faça chuva, faça sol A gente vai tá aqui fazendo música, cara A gente vai fazer música Porque a gente gosta Então mesmo com essa crise do mercado Com essa parada de CD Não vender mais Beleza, tá ligado? A música é viva Então a gente vai continuar Trabalhando essa mensagem, cara A mensagem real Nesse primeiro CD Temos algumas participações Dois jamaicanos Que seria o Mike General Que é um cantor muito conceituado E abre vários shows do Luciano Eles são parceiros Tem o Luca Nai Que é um artista da nova geração também Boboxante Tem o Ras Bernardo Que é da velha guarda Aqui de cantores de reggae do Brasil Um dos primeiros pioneiros Do reggae music no Brasil Então o disco tá bem rico 30 dias Do meu ex-isisisisisisisisisisisisisisosiishisiiisis Sontobi ficou. A gente teve a oportunidade de ajudar todo mundo da cena e fazer esse link mesmo. Hoje em dia eu tô realmente acreditando 100% na carreira de Dada Youth. Tamo junto, fazendo o nosso segundo disco, primeiro disco masterizado na Tuff Gong, pronto. Prestes a entrar no mercado, fica ligado aí, escuta aqui, é só pedrado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho